Então inquietação, quando nós estamos ansiosos é uma dificuldade de você parar, de você aquietar, de você relaxar e estar ansioso, são antônimos, não combinam, não combinam, é impossível você estar relaxado e estar ansioso ao mesmo tempo. Então dificuldade em controlar os pensamentos porque as pessoas tentam, eu escuto demais isso, Dani, mas o que eu não consigo fazer parar, eu tento, tento e eu não consigo fazer parar, tem dicas sobre isso. Nas minhas outras lives, aí no YouTube, nos vídeos, tem uma porção de dicas sobre esse monte de pensamentos aí na cabeça da gente para dar uma baixada nisso.